Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer mais um vídeo de Roblox pro canal e dessa vez eu estou aqui no Tower of Hell pra trazer um desafio, se eu cair eu tenho que adicionar um item de Robux, por isso eu tô aqui sem roupa nenhuma, sem cabelo, sem rosto nenhum, sem animação Então, se você já gostou do tema nesse vídeo, já vai deixando o seu like se você ainda não deixou, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito E ativar o sino das notificações pra não perder nenhum vídeo que eu postar aqui no canal Não esquece também de me seguir lá no nosso Instagram, que é o RobloxGamerOficial E gente, um salve pros inscritos que estão aqui comigo, um salve pra Emily Weld Um salve pra Emily, não, um salve pra BMCN2 Um salve pra Beatriz Kawato, que é minha irmã que tá aqui do meu lado Um salve pra Ana Fefa, eita, Ana Fefa123 E um salve pra LuquinhasUnderline201 Então, bora lá! E galera, um salve aqui pra Pandinha, que entrou aqui, então um beijo! Gente, entrou aqui mais uma inscrita que me acompanha e sempre tá tentando entrar nos meus jogos E um beijo, Jujuca237, sério, muito obrigada pelo carinho E um beijo pra Maria Clara TD também, que acabou de entrar E galera, um salve aqui pra o Coelhinho Underline Gu e a Aninha978, que acabaram de entrar aqui Um beijo! Bom, galera, começou aqui a partida, então bora lá começar Eita! Cai da escada, eu tava tentando ler a mensagem da inscrita aqui e cai da escada Tá Ainda bem que da escada não vale, né gente? Ou vale? Não, não vale não, eu tô na escada Não comecei o parkour Tá Bora aqui começar E gente, eu espero muito cair, eu quero terminar o vídeo assim, feinha Sem roupa nenhuma Por favor, eu quero terminar o vídeo assim Tá Ah não, essa fase não E galera, eu queria pedir pra vocês compartilharem esse vídeo Com seus amigos, familiares ou pessoas que vocês conheçam e que gostam de jogar Roblox Pra poder ajudar o canal a crescer Que a gente tá perto de bater 11k 11 mil, né? Então vamos lá, compartilhando Pra ajudar a gente a crescer E divulgar o canal Gente, eu tô muito feliz Não, vocês não tem noção Tipo, eu falo isso todo vídeo que eu tô feliz Mas é realmente, eu tô muito feliz Vocês não tem noção E se estiverem escutando algum barulho de fundo Ignorem, tá? Ignorem, porque a minha rua é bem movimentada Então É isso Só ignorem Tá Aqui Ai gente, que medo Meu Deus Que susto Pensei que eu fosse morrer Cheguei? Mas já? Aê galera Então bora pra próxima partida Bom galera Comecei aqui Outra partida Comecei não Começou outra partida E vamos lá Ai gente Gente, sou só eu? Ou vocês também tem essa mania de quando começa a partida? Olhar pra cima pra ver as fases Como que vai ser? Gente, calma Pera Ai gente Ignora os barulhos lá de fora Tá Enfim Continua o que eu tava falando Quando começa as partidas Eu sempre olho pra cima Pra ver se as fases vão ser fáceis Difíceis Entendeu? Sempre faço isso Comentem aqui Se sou só eu Ou vocês também fazem isso E comentem aqui embaixo também Sugestões de vídeo que vocês querem que eu Traga no canal Porque eu trago E teve um vídeo que eu pedi pra vocês inscritos Mandarem nos comentários desafios pra fazer no Tower E esse desafio aqui de adicionar um item Foi um inscrito que deu Tanto é que eu coloquei o print lá no início do vídeo Né? Vocês viram Então Podem mandar mais desafios Porque tipo Nesse vídeo que eu pedi Desafios no Tower Um monte de gente comentou vários desafios Printei tudo E coloquei no bloco de notas Fase nova A fase nova tinha que ser a última, né? Se eu cair eu vou ter que adicionar um item Meu Deus, calma Como que é? Calma Vamos com calma Ai Meu Deus, que nervoso Gente Essa fase nova é um pouco Ah, Jujuca ali É um pouco estranha Pera Nunca tinha visto Agora o Tower tá com umas fases novas, né? Tá legal Legal Eita, Jujuca caiu, tadinha Tá, calma Eu venho pra cá Aí eu venho pra cá Pera Aqui 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 Gente, se eu cair na última fase Eu vou ficar triste Aê, pessoal Cheguei de novo Sem cair Sem morrer Então, bora pra próxima partida Bom, galera Vai aqui começar Outra partida No caso, começou Estamos aqui Espero não cair E nem morrer Para não colocar Nada de Robux Tipo, eu sei que fica bonitinho E tudo mais Mas Eu quero terminar o vídeo assim É desafio Ai 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 Ai, meu Deus Morri Morri Ah, não Vou ter que adicionar um item de Robux Então, já volto Bom, galera Já coloquei aqui o meu cabelo, ó Então, vamos continuar Ai, que triste Tá Eu não vou terminar mais Feinha Não Vou terminar agora com esse cabelo Mas vamos tentar não morrer De novo E, galera Eu tava pensando Em trazer um vídeo Falando Tipo, dando dicas De como passar no Tower Tipo, como Tipo, como ser pró Assim, sabe Como Passar no Tower Então Comentem aqui embaixo Se vocês Querem que eu traga esse vídeo Porque pessoas já me pediram Então Eu tô pensando em trazer esse vídeo Não sei quando Mas tô pensando em trazer Entendeu? Então, comentem aqui embaixo Se vocês querem Tá Vamos passando aqui Chegamos na terceira Falta apenas duas Espero que o povo Que chega lá em cima Não ative Aqui Tá Tá sendo fácil Até agora Meu Deus Não posso falar nada Porque senão, né Vai que eu Caio e morro Só porque eu falei Que tá fácil É a lei da vida Você tem que falar o contrário Você tá falando Que tá difícil Aí fica fácil Falar que tá fácil Aí fica difícil Ai, gente Tenso Tá Estamos na Na quarta Estamos na quarta Eu não quero morrer Nem cair Senão eu vou ficar triste Eu vou ficar bolada Quase que eu bati minha cabeça Tá Ai, meu Deus Aqui Não Aqui Aê, pessoal Chegamos Então bora pra próxima E última partida Bom, galera Vai começar a próxima partida Agora Então bora lá Última partida, né Porque A gente já jogou três Eu acho Mas bora lá Ai, gente Tá E galera Comentem aqui embaixo Se Se vocês já Ô, meu Deus Eu não tô sabendo o que falar Comentem aqui embaixo Se vocês já viram As novas fases do Tower Tipo Já jogaram as novas fases do Tower Depois que chegou Entendeu Tipo Então Comentem aí Porque eu já joguei em três fases Eu acho Há uma roxa Uma rosa E outra Eu não lembro Ah, enfim Tá aqui no canal Os vídeos em que eu Joguei nas fases novas É só Procurar Deve ser o último Ou penúltimo vídeo Depois desse Mas enfim Comentem aqui embaixo Se vocês já jogaram Nas fases novas do Tower O que vocês acharam também Eu caí Tá Eu vou adicionar mais um item de Robux Já volto Bom galera Já coloquei aqui a minha roupa A única coisa que falta Em mim Que eu geralmente uso É o rostinho Falta o rostinho E a minha animação Que no caso Tower of Hell Não mostra animação Mas Eu tenho animação Mas enfim Aí Se eu cair mais vezes Eu vou ter que comprar Mais itens de Robux Aí vai ser triste Justo na última partida Nossa gente Galera chegando lá A Jujuca já chegou Tá Vamos continuar aqui Espero não cair Nem morrer Mais nenhuma vez Porque eu queria muito Terminar o vídeo com Tipo Sem nada Sabe Mas não vai dar Já tô com o cabelo E com a roupa Aí vai faltar Só a carinha E a minha animação Que tipo É o normal Assim Que eu uso Mentira Mentira que eu caí Naquele bloco Ai gente Vou colocar a minha carinha Então Bom galera Já coloquei aqui O meu rosto Olha Agora falta a minha animação Que no caso Tower não mostra Agora se eu cair Mais vezes Eu vou ter que Eu vou ter que Comprar itens de Robux Pra eu colocar Espero que eu não caia Eu não quero cair Meu Deus Tá Vamos passando Cair nem morrer Não adianta eu não cair E morrer Que aí eu vou ter que Trocar do mesmo jeito Tá Aqui Ai gente Meu Deus Tô tensa Tô tensa Tô muito tensa Foi aqui que eu caí Da última vez Vamos tomar cuidado Tomar muito cuidado Que eu não quero Mais cair nenhuma vez Eu não quero Mais por nada Que eu já tô com Bastante coisa Eu caí três vezes já Tá Cheguei aqui Eita Esse daqui que anda não Ai gente Tá Vem cá Aqui 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 Tô quase na quarta Tô quase na quarta Isso Aqui Ai Jesus Que medo Que medo Que medo Que medo Que medo Que medo Essa fase aqui Eu costumo ir direto Sabe Sem ir assim Tipo eu costumo ir aqui Ali Mas agora Eu vou assim Porque eu não quero morrer E cair E cair No caso Eu já perdi O desafio Que o desafio Era tipo Eu não podia Cair Nem morrer Pra não colocar o negócio Mas no caso Eu já perdi Porque eu já coloquei Três coisas Meu cabelo Meu rosto E minha roupa Que susto Pensei que eu fosse morrer Agora Tá Chegamos na última Meu Deus Será se eu vou conseguir Chegar nas quatro partidas Que a gente jogou Porque tipo Já se passaram Três partidas Eu acho né E aí Eu não Tipo Eu consegui chegar Três vezes E Será se eu vou conseguir Chegar essa daqui também Cheguei Gente Eu não acredito Nossa Tem uma galera ali Gente Eu cheguei Não acredito Meu Deus Lari Ainda tô gravando Tô Calma Deixa eu dançar aqui Com eles Calma Tô Deixa eu fazer A dancinha aqui Barra e dança Três Dancinha com os inscritos Ai gente Galera Eu consegui chegar Aqui em cima Em todas as partidas Que eu joguei Tô muito feliz Porém Eu adicionei Três itens de Robux Nessa parte Eu tô triste Um salve aqui Pra Redmax84 Que é um inscrito Do canal Que chegou depois Então um beijo E galera Um salve aqui Pra Emily 10 14 111 Que acabou de entrar Um beijo Galera Chegou mais inscrito Chegaram agora O Evandro 44511 E o Cookie Lega Underline BR Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau